A CIDADE NO BRASIL 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 Gelo, boy, tu és fraco Então elabora E quando o SP começa a rimar Isso mais parece poluição cenoura Tu és fraco, boy Com o radioativo Tornei-me radioativo Eu já matei o MK Por dano de cortado Que agora estou nocivo Tu, numa tarde Estou em casa Penso em nada Tu estás a usar os óculos Ou será que são os óculos Que dão a usar o pantal Não sei o que é que se passa Imaginação Tu estás em movimento Então tu imaginação Mas eu só como o bolo Eu sou preto Então eu represento o angolo E tu sabes E eu pergunto O porquê Se é um bolo Que eu faço Então tu chama-me Canté Canté Mas eu te deixo A hematomas Não eu cantei É cantona Irmão, porque tu não entras na minha terra Irmão, não tu não entras na minha zona Imagina, boy Acho que o limite é o céu Então vou imaginar agora Que o patada se transformou num orel Não percebeu a dica Então eu explico És o meu anjo Imagina o patada dar uma pãe É um orel ou um orel É um orel